Em Vila Velha, no Espírito Santo, um casal morreu na queda de um helicóptero. O helicóptero caiu em uma área que pertence ao exército, em Vila Velha, no Espírito Santo. Duas pessoas estavam na aeronave. O SAMU foi chamado, mas as vítimas morreram no local. O piloto e dono do helicóptero, Otávio Schneider, de 68 anos, estava acompanhado da namorada, Lucimara Poleto, de 52 anos. Familiares confirmaram que eles voltavam de Guarapari quando o acidente aconteceu. A aeronave caiu próximo ao aeroclube. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a aeronave estava com todos os registros regularizados. A causa da queda ainda não foi identificada. A aeronáutica foi chamada para fazer a perícia do local.